É isso aí meu caro amigo, minha cara amiga, sem conversa fiada, enrolação, nem meias palavras com mais um vídeo diretamente do canal do Modesto Neto para cada um de vocês e peço inicialmente que busquem se inscrever no meu canal, assistam meus vídeos e me ajudem, me deem essa força aí Pois bem, hoje vou falar a respeito de pessoas com diferenças de idade entre casais que um poderá ou não se apaixonar um pelo outro É verdade, quer dizer, às vezes não Será que isso é mais um jogo de interesse nessa questão de alguém se apaixonar por outra pessoa com uma diferença de idade abissal? Será que alguém com essa diferença de idade pode se apaixonar por uma pessoa mais jovem ou mais velha? Será que isso pode acontecer de verdade ou não? Vamos à matéria que passarei a ler nesta oportunidade Babá se apaixona por patrão 20 anos mais velho e é chamada de interesseira Mas 20 anos não é uma idade assim tão distante de outra idade? Ou será? Olha aí o casal em que a mulher, 20 anos mais nova do que ele, se apaixonou por ele, segundo ela Cristi Caituri, hoje com 32 anos, revelou em entrevista ao The Sun como encontrou o amor ao lado de seu ex-patrão Ben, que é 20 anos mais velho do que ela A história entre a babá e o homem de 52 anos, que começou durante seu tempo trabalhando para ele tem gerado polêmica com alguns e acusando de ser interesseira Ora, a idade não é tão distante de 32 para 52 20 anos não é lá essas coisas não, minha gente No início, Cristi não tinha uma opinião favorável sobre Ben Ela o descreveu como rude e ignorante e estava considerando procurar outro emprego No entanto, uma mudança inesperada ocorreu quando ela decidiu se arrumar mais e ir com maquiagem e cabelo feito ao emprego Ele não conseguia parar de olhar para mim Lembra destacando que foi nesse momento que ele começou a demonstrar interesse Qual a razão de que uma pessoa mais jovem ou mais velha não pode se apaixonar uma pela outra? Isso, na realidade, às vezes, ou frequentemente, tem muito a ver com o jogo de interesses Mas, às vezes, pode ser que não haja tão somente esse jogo de interesse subracente ao interior de cada ser humano É assim que acontece, é assim que o amor, às vezes, desabrocha O sentimento dela se intensificou após vê-lo interagindo com seu filho de 3 anos O que, segundo Cristi, foi o que a fez se apaixonar por ele Ele era um pai tão bom, explicou a babá, agora esposa Está aparecendo mais aquele filme, né? Existe um filme em que, realmente, o patrão se apaixona pela babá Quem lembra desse filme, né? Apesar do amor que surgiu entre os dois A diferença de idade de duas décadas Tem sido um ponto levantado por internautas e até familiares Eles se casaram em dezembro Mas a relação ainda é alvo de críticas O filho de bem, que expressou sua surpresa ao descobrir o relacionamento Afirmou que não considera a madrasta a primeira escolha para seu pai A diferença de idade traz muita atenção Cristi gosta de atenção, declarou Bem, nessa relação pode, realmente, existir amor de verdade Porque a diferença não é tanta Então, vamos agora aos meus comentários e considerações finais Vamos lá Pois é, meu caro amigo, minha cara amiga Meu caro jovem, minha cara jovem Pessoa amadurecida, pessoa idosa Qual é a razão que impede de uma pessoa mais jovem De uma pessoa mais velha, mutuamente se apaixonarem Aham, sei, aham, sei Na realidade, verdade seja dita O fator interesse, a questão de ser ou não interesseira É de grande importância porque existem muitas pessoas interesseiras Especialmente mulheres mais jovens Quando mantém um relacionamento com uma pessoa mais idosa Com uma grande diferença de idade E o mesmo acontece com senhoras idosas Com pessoas mais jovens Com homens mais jovens Isso acontece frequentemente Legal E qual é a razão de uma pessoa Nessa circunstância de sua vida Não poder, pelo menos, sonhar com um determinado amor Com uma pessoa mais jovem Com uma pessoa com a idade Ou com uma certa diferença de idade Isso não significa em dizer necessariamente Que haja somente o interesse por trás de tudo isso É claro que, na realidade Quando uma jovem procura uma pessoa mais idosa O que vem à mente de cada uma das pessoas É de que o fator interesse é preponderante É o mais importante nessa relação E isso é bem verdade Porque isso vem acontecendo em muitas circunstâncias É muita gente mais jovem Se aproveitando de pessoas mais idosas Especialmente em pessoas aposentadas Que ganham um poupudo salário Ou pessoas ricas Pessoas empresárias Que detêm um grande patrimônio E isso é um grande atrativo Para justamente manter um relacionamento Entre uma pessoa mais jovem E uma pessoa mais idosa Veja a questão de Roberto Carlos Que 81, 82 anos de idade E está tendo um relacionamento Com uma jovem de 27 anos de idade Será que na questão de Roberto Carlos E essa jovem de 27 anos de idade O que existe é amor ou interesse Mas a bem da verdade Roberto Carlos é um cara Que sempre foi mulherengo Sempre foi namorador Ele teve em sua vida várias mulheres Chegou a amar muitas delas A bem da verdade Acredito eu Que muitas chegaram a amá-lo Mas talvez essa última De 27 anos de idade Uma bela jovem Que esteja ou não Apaixonada pelo rei Roberto Carlos Aí é outra história Pode ser que o fator Que ela viu em Roberto Carlos É a fama dele Que ainda é mantida E o dinheiro que ele tem Porque Roberto Carlos Ainda é uma pessoa bilionária Não É uma pessoa de muito dinheiro E essa jovem de 32 anos Se apaixonar por um homem De 52 anos Que as pessoas estão censurando Porque ela é mais jovem 20 anos Acredito eu que 20 anos De diferença de idade Não é lá essas coisas Qual a importância de uma pessoa 20 anos mais velha Se apaixonar por uma pessoa 20 anos mais nova Como ocorreu com essa babá E esse empresário Esse patrão Lá nos Estados Unidos Então minha gente As pessoas devem observar A própria vida de cada uma delas Se uma pessoa idosa Acha por bem gastar o seu dinheiro Com uma pessoa mais jovem E assim aproveitar O restante da régua de vida Que ele resta Que ele o faça Ou que ela o faça também Pouco importa se a pessoa Está gastando ou não O seu dinheiro Porque na realidade Depois que a pessoa morre Depois que o ser humano morre Não leva absolutamente nada Então que se aproveite O dinheiro que tem Com o que há de bom E do melhor E nada melhor Do que uma jovem Ou um jovem Para uma velha panela Porque segundo a música De Sérgio Reis Panela velha É que faz comida boa Mas será que isso pode ser Aplicado em relacionamentos Entre jovens e idosos Com diferenças abissais De idade Como está acontecendo Com Roberto Carlos E essa jovem De apenas 27 anos De idade Será que nesse caso Existe amor De verdade O Roberto Carlos Está justamente Aproveitando a vida dele O restinho Que sobra Para justamente Viver Usufruir E gozar a vida Com uma pessoa Mais jovem Porque ele tem De tudo em suas mãos Então por que Não usufruir Com uma bela jovem Porque na realidade É assim A vida Até eu mesmo Se pudesse Teria Uma jovem Para curtir A minha vida Ou então Uma pessoa decente Uma mulher decente Para viver Ao meu lado Na régua Do tempo Que me sobra Então meu caro amigo Minha cara amiga Por hoje É só Peça a cada um Que inscreva-se No canal Do Modesto Neto Deixe o gostei Para a plataforma Reconhecer Ative o sininho Para receber Todas as notificações Comente aí Embaixo Você acha Que uma pessoa Com uma diferença De idade Pode se apaixonar Por outra Mais velha Você acha Que essa jovem De 27 anos Que está namorando Roberto Carlos Ela está apaixonada Por ele Ou está usufruindo Do dinheiro Dele Comente aí embaixo Também Você acha Que esse casal Essa mulher De 32 anos Com 20 anos De diferença Para o seu marido Atual Que era Seu ex-patrão Ela realmente Ama de verdade Essa pessoa Que quando a conheceu Tinha 52 anos De idade Comente aí embaixo Também Então meu caro amigo Minha cara amiga Por hoje É só E espero voltar A qualquer momento Com mais um vídeo especial E diretamente Para você